Vou de mercadante para governador, hoje e sempre. Eu vou de mercadante, governador, agora é a nossa vez de vencer. O mercadante, governador, a gente vai crescer junto com você. Eu vou de mercadante, governador, agora é a nossa vez de vencer. Para diminuir a pobreza, é o time que respeita o Brasil lá fora. Aloysio Mercadante! Nós vamos pegar o batalhão de proteção escolar, que vai efetivamente cuidar da porta das escolas. Nós temos que colocar a Câmara de Vigilância. Não é possível mais a gente fingir que o que não está acontecendo, o que está acontecendo. São 300 mil jovens hoje iniciados em crack. E o jovem crack, quando ele experimenta a primeira vez a droga, 25% se vicia. Na segunda vez, 90% se vicia. E os viciados vivem no máximo 5 anos de vida, porque a violência em geral os leva muito cedo. Nós temos que ter uma nova política de proteção da juventude. Escola de qualidade, com esporte, cultura. Uma escola que dê perspectiva na vida, de ter um bom emprego. E prevenir contra a droga, que é o que mais preocupa hoje os pais. E nós temos que fazer uma grande política de combate. E ao mesmo tempo de tratamento dos usuários, que não tem hoje o atendimento no sistema de saúde que deveriam ter. Que o Brasil tem que continuar mudando com a Dilma, com a Marta e o Netinho no Senado. E que São Paulo vai mudar. Vai mudar com o Mercadante. Nós vamos vencer a seleção. E são vocês que fazem a diferença nessa seleção. Eles podem ter mais dinheiro, mais poder. Estão com a máquina na mão. Mas nunca vão ter essa consciência política, essa militância que está aqui, que está o dia inteiro com a gente na rua. Então, gente, muito obrigado a vocês todos. Um abraço a vocês. Valeu, gente. Viva o Aluísio Mercadante! É, precisa de um governante com pulso forte, né? E esse vai ser o Mercadante. Vai pôr as coisas no eixo. Está faltando muita coisa para nós, paulistanos. Principalmente a segurança. A violência está demais. Eu vou dizer, Mercadante, governador, agora é a nossa vez de vencer.